Isaac mora em União, município a 60 quilômetros de Teresina. A sanfona é o amigo inseparável deste menino de 7 anos, que aprendeu a tocar um instrumento sozinho. A paixão de Isaac pela sanfona começou há mais ou menos um ano, quando o menino fazia um passeio pelo comércio de Teresina com o pai. Quando Isaac avistou a sanfona na vitrine de uma loja, fez logo o pedido. Por sorte, o pai de Isaac tinha o dinheirinho a mais e resolveu satisfazer o capricho do filho. Só que Isaac também fez mais um pedido, um DVD do rei do Baião. Pediu um DVD do Luiz Gonzaga que queria ver como era que ele pegava na sanfona. E eu passei no mercado e comprei esse DVD para ele. Aí fomos para casa e quando foi de manhã, eu fui trabalhar e ele pegou a sanfona e o DVD e foi assistir o DVD. Aí quando eu cheguei meio-dia, ele já me chamou e disse, papai, já estou começando aqui uma música, que é o Asa Branca. Eu achei até difícil porque na hora para a rota não é para tocar o Asa Branca e o Sanfona. Mas aí eu fui ver ele, a gente tinha noção do que ele queria fazer. Era tocar realmente o Asa Branca. Aí você é, rapaz, vai no rumo. Aí com a semana ele já passou a tocar o Asa Branca, Sabiá, Assum Preto. Dois dias da semana, Isaac e o pai têm um compromisso. Viajar de União para a Teresina para as aulas de sanfona na escola de música da Universidade Federal do Piauí. O menino conquistou uma bolsa de estudo graças à prueza e à dedicação ao instrumento. Isaac tem o dom da música. Aos poucos, ele está aprendendo a ler as partituras e as técnicas do instrumento. Ele já é músico, ele já tem a música. O que ele não tem é técnica. Qualquer instrumento que ele se colocar para tocar, ele vai tocar. Porque ele já tem isso nele, já tem a música. Já tem ritmo, já tem afinação. Tem isso já nele. Coisa natural, já nasce com isso. Nas aulas, o menino é dedicado. Nas aventuras com a sanfona, aprendeu a tocar o índice de uma música. Não, mas que me lembra o terceiro mesmo. Isaac fez questão de nos contar como conseguiu dedilhar sozinho a sanfona. Eu tirei a sanfona de dedo do carro, aí fui tentar pegar as abrancas. Aí eu botei o DVD e consegui. Aí eu já estou tocando 21 músicas do livro usado. Aos poucos, o pequeno Isaac vai ficando gente grande. Já se arrisca até em formar uma dupla com o professor. Aos poucos, 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 a